Junta! Tchau, até depois, pai! Ali, esquerda! Morreu, 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 tá morto! Porra, eu esqueci que eu tinha que puxar o bagulho da arma, mano! Nossa, ele se fudeu! Foi o que eu matei, foi o que eu matei, mano! Caralho! Morri! Que morte burra! O que aconteceu, cara? O cara me matou de granada, do nada! Como? Esparado? Mano, a granada simplesmente, o cara... Não sei como é que isso aconteceu, só explodiu e eu morri! Alguém de baixo. Tá subindo. Olá! Olá! Olá o caralho! Não vai conversar com a gente, não! Não! Joga granada... Morreu? Incessível, cara. Tu morreu? Morri! Eu fui jogar granada do cara! Eu morri pra tua granada! Eu morri pra tua granada! Não, cara, que coisa razão, velho.